Um Feliz Dia da Mulher Mulher, todos os dias da sua vida merecem ser celebrados. Mas o de hoje tem um significado ainda mais forte e mais especial. Você é sempre um exemplo para as outras pessoas. Você representa a verdade, a luta, a força e a beleza de todas as mulheres. Mulher é a obra divina da criação, é força suprema da natureza, é sublime beleza. E ser mulher de verdade é ser guerreira, batalhadora, é amar com toda a alma e lutar pela felicidade de quem se ama com toda a garra. Você, mulher, consegue se multiplicar por mil para alcançar seus objetivos e cumprir com seus compromissos sempre com ternura e determinação. Uma coisa que só você, mulher especial que é, consegue fazer com perfeição. Ser mulher é ser alguém que carrega na sua essência a luz da vida, a esperança do amanhã, o calor do amor. É ser mãe, é ser amiga, é ser companheira, é ser guerreira. E com seu jeito especial de ser, é exemplo de amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência. A sua presença, mulher, torna tudo melhor e tem a rara capacidade de nos mostrar caminhos que jamais haveríamos imaginado. Sem você, mulher, não há passado, presente nem futuro, pois você é a força vital da humanidade. Assim, você, mulher, que ouve essa mensagem hoje, representando todas as mulheres do mundo, deseja um dia pleno de felicidade, amor, harmonia e muita fé. É a mensagem especial do canal Eviva para você. É a mensagem especial do canal Eviva para você.